Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Estejam se inscrevendo, estejam curtindo, dando um apoio a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar colocando aí no comentário, que a gente sabendo ou descobrindo a resposta, a gente vai estar passando para vocês. E no vídeo de hoje, o que eu vou fazer? Vou estar limpando essa área aqui, vocês podem ver aqui, que tinha até um teste de abóbora antigo, mas já está no seu fim. Vamos estar preparando essa terra aqui para estar fazendo um canteiro. Então eu vou mostrar a vocês como preparar um canteiro para você plantar a sua alface, a sua cebolinha. Vou mostrar desde o começo, desde o preparo da terra da limpeza, até na parte de fofar e na parte de colocar algum esterco aí. Vamos lá comigo! A terra não está meio macia, está bem dura. Está seco o terreno, aqui até molhei um pouquinho, mas tem lugar que não vai estar molhado não. Isso aqui seria muito bom, se eu conseguisse arrancar. Uma batata de um estranho aqui. Sem inhame. Não, não é não. É tipo uma bananinha. Isso aqui, olha. Ah, é? Acho que é uma bananinha de enfeite. É bom tirar isso daqui, porque se não está enfeitando nada, está atrapalhando nós a plantar as coisas. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar com bastante serviço. Vamos digitar, tem planta, corte. Mas tem que cuidar, tá, gente? Não é só plantar, não. E a aranha? Misericórdia. Olha que aranha bonita, gente. E está de pé no chão. E eu de pé no chão, na casa dela. Leona. Oi, amor. Mais um ano. Mais um ano, vai. É, mais um ano. Cuidado que o hospital fica longe aí. O que acontece? Tem trabalho na roça aí, ainda mais ele pega esclalço. O sujeito encontrava muita coisa. Cobra, aranha, escorpião. Mas é assim mesmo. Já capinei o terreno aqui, ó. Vocês podem ver, capinei até bem na frente ali, ó. Vem cá na frente, do lado das borrachas. Tá bom? Aí o mato agora já está todo solto. Vou estar raspando esse mato daqui. Vou jogar para cima o lugar onde a gente não vai plantar. E depois vou estar fofando a terra aí. Sacudir bem o mato para poder sair a terra dele. E depois vou colocar o mato. Então, pessoal, a terra está limpa, tá bom? Como vocês podem ver aí, capinei tudo direitinho. Mas a terra está bem dura. Para me ajudar um pouquinho, eu vou pegar, vou estar aguando ela, vou estar molhando aqui, para depois estar fofando. Porque senão vai sofrer, vai fofar a terra. Abriu o resírito lá e vamos molhar essa terra aqui, ó. Deixar ela bem molhada. Mais tarde ou amanhã, está vindo aqui e fofando ela. Aí vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. E aí, galera? Depois da capinada, olha só. A terra molhei um pouquinho. Agora vem a hora de fofar a terra. Deixar a terra bem fofadinha. Vamos estar mostrando vocês aí em detalhes aí, ó. Forma correta de se preparar um canteiro. Só não pode esquentar muito a cabeça com as formigas lava-pé, que está mordendo o pé já aqui. Se elas vão lavar o pé da gente, eu não sei, rapaz. Eu acho que eu saí para isso. Eu acho que deu para pegar na filmagem. Será que deu? Ah, deu. É, pedra vão tirando. A pedra é bom você juntar num cantinho. Vai tirar, vai expor o canto depois? É. É, pode ser. Que aí não fica no meio da terra. Rapaz, molhei, mas parece que nem molhar molhou. Aqui é branqueada. O amigo lava-pé não pega de novo aqui. É, bichinho enganado aqui. Os pedaços aqui estão mordendo não, mas aqui está mordendo. Pé branco, parece que tem uma vela. Como o pessoal fala por aqui, o importante é ter saúde. Aqui tem umas raízes antigas de batata doce. Eu plantei aqui, depois ela brotou e está dando mais. Depois, amor, dá uma fumadinha na muda de... Qual é o mesmo nome? Que nós plantamos. De couve. Que a gente plantou ali. Mostra ele depois pegadinho. Uhum. É mais uma rama com uma batata doce. Isso aqui é daquela amarela ainda. Amarelinha. Então, galera. Estamos aí com um monte de esterco aqui. Esse esterco aqui é esterco de boi. Esse aqui está curtido. Acredito que não vai queimar mais a planta. Mas eu vou estar levando para lá. Esse canteiro já está pronto. E as sementes ainda estão novas. Ainda não vou passar as mudas ainda para o canteiro. Demora um pouquinho. Só que na dúvida, eu vou levar lá. Vou estar entornando esse canteiro. Vou estar mexendo. Vou estar molhando. Se caso ele estiver ainda queimando, ele vai acabar de curtir lá no canteiro. Não vai queimar a nossa sementinha. Nossa mudinha. E aí, depois, vai estar colocando as plantas no lugar. Então, vamos lá comigo para ver como o canteiro ficou. E aí, galera? Nossos canteiros ficou assim, tá? Então, fiz quatro canteiros. Não sei se vai precisar de mais, mas depois que eu decorrer da terminação ali, vou estar passando aí. Se faltar, a gente prepara mais um pouco. Vou espalhar o outro esterco aqui agora. Esse aqui, ó, esterco de boi. Se você não tiver esterco de boi, pode ser esterco de galinha. Se você não tiver esterco de galinha, você pode fazer aquele esterco de humus, de minhoca. Se você não tiver condição de nenhum desse, aí você tem que procurar uma casa agrícola, tá? E aí você vai comprar um adubo, de acordo com a plantação das coisas que você pretende fazer. O negócio é espalhar bastante. Espalhar bastante esterco. É isso aqui que vai dar... Olha como quem diz, vai dar uma sustância na planta para ela estar crescendo e se desenvolvendo. E aí, gente? Entornei aqui, botei um carrinho daquele lá para cada canteiro. Aí a gente não vai deixar essas esterco todas por cima, não. O certo é dar mais uma cofada para a terra ficar macia. E macia para os esterco também entrar para dentro da terra. Tudo tem um preparo, tem um tempo. Eu gosto de dar um trabalhinho. Mas o resultado depois vai ser bom, vai ser resultado gratificante. Assim a gente espera. E também tem a questão do tempo. pode ser que perca um tempo muito chuvoso. A planta que a gente plantou pode ser que não aguente. Mas acredito que não... não vai dar problema, não. Acredito que vai estar... tranquilo. Deus, assim, abençoar primeiramente, né? Então, é isso aí. Esse canteiro aqui eu posso dizer que está pronto. Falta só pegar, molhar, dar uma acertadazinha nele. E agora eu vou estar fazendo isso nos demais canteiros. Tá bom? Tem mais quatro canteiros ali para a gente estar fazendo aí dessa forma. Arrancar algum matinho que ficou perdido aqui também para trás também é bom. Esse aqui está todo cortado e ele vai morrer. Deixa eu tentar isso. Aí, galera. Esse aqui, esse quadradinho aqui é onde ensamiei nossas plantinhas. Aqui, esse reguinho aqui, está todo verdinho. Isso aqui, se eu não me engano, é o alface roxo. Aqui eu acho que é alface americano. Se eu não me engano, tá, gente? Eu não marquei na direção certa. E aqui está começando a nascer cenoura. E tem outras coisinhas nascendo aqui. Lá na frente, eu acho o coentão. Coento. Aqui, esses dois aqui. Aqui tem mais. Isso aqui é coisinha que a gente plantou. Já está germinando. Só que tem algumas plantas que demoram mais para germinar do que as outras. Isso aqui também é uma sementinha. Está igual um joelhinho dobrado. Aqui, começando a virar. Então, acredito que essa aqui lá para amanhã ou depois já vai estar passando já mostrando direitinho. E tem uns matos também. A gente depois tem que arrancar. De novo, fazer a limpeza. Aqui na frente aqui tem alguma coisa aqui que a gente plantou. Depois a gente vai estar limpando, mostrando para vocês aqui como que está. Tá bom? E vamos lá. Vamos trabalhar que tem muito serviço para fazer ainda. Bom, galera. A gente acabou de levar um carrinho para lá. Vou levar outro. Tá bom? Vou levar bastante pertinho. Ó, para quem quer saber se o esterco está curtido ou não? Vem cá, amor. Mostra aqueles aqui. Ele começa a ficar meio branco assim por dentro. Tá vendo? Ali, ó. Ele já está queimado. Ele não vai queimar mais. Ele já está branco aqui, ó. Tipo mofado, ó. Entendeu? Aquele lá na frente é um esterco novo. Meu sogro trouxe ali. Aquele lá provavelmente vai queimar. Aquele lá ele até molhou esses dias para ele poder ir curtindo. Tá bom? Então, galera, ó. Mais um carrinho de esterco. Vamos estar jogando ele aí, espalhando ele sobre a terra. Tá bom? Vocês vão achar que é muito, mas não é não, tá, gente? Esterco de boi é até um pouquinho mais fraco que esterco de galinha. Tá, ó. Mas se você achar que é muito, você diminui também aí de acordo com a sua vontade com o que você achar, tá? E aí, galera? Vou estar botando esse esterco aqui. Já vou estar finalizando esse vídeo. Espero que vocês aí estejam gostando dos nossos vídeos. Se não tiver, vamos tentar melhorar mais na medida do possível porque a gente tem que mostrar a realidade como que é. Não adianta a gente não adianta a gente ficar fingindo ou querer enfeitar muitas coisas. Entendeu? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Se Deus quiser, agora da próxima vez vocês vão estar vendo a gente aí preparando algumas covas para estar replantando a nossa couve-flor e o nosso repolho roxo que já está na hora já de tirar do canteiro para colocar ele numa covazinha mais larga para ele assim estar produzindo. Então, um abraço. Fiquem com Deus. Estejam se inscrevendo aí, curtindo. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.